MISERICÓRDIA Querida família Rede Vida, São João Paulo II afirmou na encíclica Rico em Misericórdia, em 1980, que a Igreja vive uma existência autêntica quando professa e proclama a misericórdia e aproxima as pessoas humanas das fontes da misericórdia. Como cristãos, temos a responsabilidade de ser missionários do Evangelho. Junto com João Paulo II, oremos, Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Ouvimos! Mesmo em meio a tempestades, as grandes provas e tribulações, O que me resta é Te amar, o que me resta é Te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, O que me resta é Te amar, o que me resta é Te adorar. Jesus, Tu és suficiente para mim e o Teu amor tudo refaz. Quando eu Te amo, eu Te adoro. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim e o Teu amor tudo refaz. Quando eu Te amo, eu Te adoro. Meu Jesus, Tu és suficiente para mim e o Teu amor tudo refaz. Amém.